Vamos continuar também com a música, essa sim estava no alinhamento, Sandro Lopes. Vamos então, música! Esta minha rica vida é uma animação, vou toda a noite para a farra, não quero outra não, dinheiro também não falta, o pai é contribuir, vou para a farra com a malta, para me divertir. Eu só penso em namorar, nunca falta uma festa para beber e para dançar, eu vou sempre nessa, chego a casa de manzinho, já é de madrugada, dormo, almoço e passeio, não faço mais nada. Esta vida de solteiro é sempre uma alegria, se o pai presta o cabo para passear a mania, esta vida de solteiro é o que está a dar, namorar e discoteca toda noite a bombar. Esta minha rica vida é uma animação, vou toda a noite para a farra, não quero outra não, dinheiro também não falta, o pai é contribuir, vou para a farra com a malta, para me divertir. Eu só penso em namorar, nunca falta uma festa para beber e para dançar, eu vou sempre nessa, chego a casa de manzinho, já é de madrugada, dormo, almoço e passeio, não faço mais nada. Esta vida de solteiro é sempre uma alegria, se o pai presta o cabo para passear a mania, esta vida de solteiro é o que está a dar, namorar e discoteca toda noite a bombar. Eu só penso em namorar, nunca falta uma festa para beber e para dançar, eu vou sempre nessa, chego a casa de manzinho, já é de madrugada, dormo, almoço e passeio, não faço mais nada. Esta vida de solteiro é sempre uma alegria, se o pai presta o cabo para passear a mania, esta vida de solteiro é o que está a dar, namorar e discoteca toda noite a bombar. Esta vida de solteiro é sempre uma alegria, se o pai presta o cabo para passear a mania, esta vida de solteiro é o que está a dar, namorar e discoteca toda noite a bombar. Esta vida de solteiro é sempre uma alegria, se o pai presta o cabo para passear a mania, esta vida de solteiro é o que está a dar, namorar e discoteca toda noite a bombar.